Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa, 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 deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas duas armas aqui, ó, é uma dica pra quem quer farmar a Karius e a Celtra, beleza? Então você que tá penando, tem alguns amigos que penam, rapaz, entram na live e falam Dan, eu tô uma semana, duas semanas tentando farmar essa maledita dessas armas, não consigo Bom, primeira coisa, tem que saber aonde vai farmar isso aqui E você vai ficar indignado com o que eu vou falar pra você, rapaz, olha só Aonde se farma a Celtra e também a nossa Karius? Em Urano, Ur, certo? É uma missão de interferência, sabe aquela missão de interferência? Que tem azul claro, azul escuro, vermelho e branco? Vem um inimigo trazendo aquela bomba e ele explode e quando você mata ele tem a chance de dropar, certo? Agora, vamos mostrar agora, vai, vamos mostrar agora O que acontece? Se você vir aqui, ó, presta atenção Aqui em Saturno, tá? Sempre são inimigos Grineer Só que o que acontece? Nas missões diárias, aqui nas incursões Eu chamo missão diária, tá? Nas incursões, sempre tem umas coisinhas estranhas que acontecem Vou dar um exemplo aqui pra você ver Se você ficar até o final do vídeo, você vai gostar Ó, eu vou apertar aqui, ó Vou apertar aqui, ó, nosso T, certo? Vou dar um exemplo aqui bem simples Eu vou colocar aqui, ó Fragmento, fragmento, fragmento de Riven Fragmento Riven, né? Riven, fragmento Riven Presta bem atenção nessa dica, gente Eu tinha 400 e poucos fragmentos de Riven Eu tinha, ó, tô com 1300, certo? Eu tinha uns 400 e poucos só Aí o que aconteceu? É uma dica, tá, gente? Espero que não nerfem isso, né? Eu fiz uma missãozinha Que era de... Deixa eu lembrar Era uma missão de incursão Certo? E era a segunda missão Era uma missão de... Interceptação Lembra aqueles pontos A, B, C, D? E eu fiz a missão várias vezes E eu percebi que só vinha enzímios Eu peguei essa mesma mesa Que eu vou mostrar pra vocês aqui Essa bíblia dessa mesa E o que aconteceu com a missão? Eu farmei quase mil fragmentos de Riven Em mais ou menos, sei lá Eu tinha feito assim Acho que umas 6 horas, 7 horas Fazia um pouquinho sair Fazia um pouquinho sair, né? E sempre eu fazia Pegava 40, 30, 70 E o que acontece agora? Agora, hoje Nessa incursão aqui, ó Na interferência de hoje Em Cassini O que tá acontecendo aqui, ó? A gente tá tendo aqui Um evento estranho Porque é o seguinte Aqui tá tendo um infestado Ó que legal Vou apertar aqui ESC Resultado da última missão Eu farmei a Celtra A Carios Em apenas 8 minutos Porque a incursão tá aqui, ó lá Cassini, Saturno Tá vendo aqui embaixo, ó Infestação e interferência O que acontece? O inimigo que traz a Celtra E traz a nossa Carios Vem do inimigo infestado Acho que é um jugernal Se eu não sei engano Se eu tiver errado Você escreve aqui pra mim no comentário, tá? Então o que acontece? Fica ligado nessas missõezinhas Você percebeu? Rapaz, em 8 minutos Eu peguei as duas armas Essa é mole O que acontece? Então fica muito esperto Que as missões de interferência Sempre tem, entendeu? Alguma coisa Então assim Se você que não tem a Carios Não tem a Celtra Vale a pena você correr pra cá E você vai ter apenas um dia Pra fazer isso daqui Beleza? Então vou mostrar aqui Uma buildzinha Da minha Da minha Celtra Da minha Carios Que eu uso, tá? Mas do Do Neza Principalmente o do Neza, tá? Não, peraí É a Neza Puta É que o meu Neza Parece um homem, né? Tá? Do Neza Mesa 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 Da mesa Show? Bom Esquece os critais, né gente? Então o que eu fiz aqui, ó Pistola Imp, tá vendo? Esse modo aqui de sindicato Pra poder se locomover Pus um pouquinho de alcance aqui Sabe de alcance eu não precisaria? Não precisaria o alcance aqui já, meu irmão E eu tiraria o alcance aqui Pena que eu tô com Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó Missing Lines, hein? É Vai ser mais interessante, ó Vou fazer aqui uma correção pra vocês No tempo Tira esse daqui Certo? Joga o flowzinho aqui E joga isso aqui, ó Deixa eu corrigir aqui Ah, rapaz A gente corrige na hora que dá, né? Ó Você pode colocar isso aqui, ó Cadê os streamlines? Aqui, ó Fica mais bonitinho Beleza? Então você põe o flowzinho aqui Aqui pra gente consumir menos recursos, né? Na hora de usar a nossa ult A duração da habilidade Aqui tem a 2 e a 3 Que é legal também Tá vendo aqui, ó Pra você esquivar aqui Dá 32 segundos Show Aqui, gente Eu coloquei os umbral Porque eu fiz sobrevivência, tá? Você pode também Se quiser colocar aqui, ó Tirar Pode pôr intensify aqui Mas não precisa, tá? Isso aqui é só luxo Tá? Você põe aqui um vitality Se quiser Um fiber Mas não é necessário, tá? Então esses mods aqui, ó Ó Aqui fica a seu critério Beleza? Basicamente isso aqui, ó Tá? Aqui você põe o que você quer Show? Beleza? Então você põe aqui Um flowzinho Intensify Esse modzinho aqui, ó Parece um locomover Que é um mod de sindicato Dela E o resto você põe A seu gosto Tá? E duração Que aí você fica com a duração Bacaninha aqui, ó Pra se proteger Show? E você vai usar Sua ultzinha lá, tá? Eu gostei dessa Biduzinha que eu fiz aqui, ó E aí eu tô usando ela Por enquanto, tá? Até por sobrevivência aqui E aí se você tiver Se não tiver tudo bem, tá? Aqui, ó Não aceito o crítico 90% de chance Mais 120 cadência de tiro Em pistolas Legal isso aqui, né? Deixa eu mostrar também aqui, né? O que eu tô usando aqui No regulatores Regulatores Tá? Eu fiz uma de corrosivo Pode até mudar também, tá, gente? E aqui, ó Que é legal se fazer Hum... Tô matando bem, né, tá, gente? Ó, esse mod aqui é legal Se quiser também Tira colocar um de crítico Mas acho que aqui É o que tem pra hoje Nessa continha aqui Tá? E aqui Uma buildzinha Nossa celtrinha Bem rápido Pra não ficar muito longo o vídeo Ó Eu fiz em 2022 Tá? Tá, show de bola E aqui também Da nossa Acarius Aonde eu uso A missão é Sacarius? Eu gosto dos Acarius, gente Em mapas de mundo aberto Eu tenho até um Riven aqui, hein? Pra soltear depois pro pessoal Ó, olha Olha Tem até um Rivenzinho Pra soltear pro pessoal, hein? E vou soltear o Riven Da Celtra hoje Na live Pra você participar E tá aqui o convite Até Deixa eu mostrar pra você daqui Ó, o convitezinho Da nossa livezinha, ó Tá? Vai ter um sorteio Da Celtra hoje Se você perder Não tem importância Venha outro dia aqui Com a nossa live A partir das 6 horas 18 horas Até as 11 Show? Então tá a nossa buildzinha aqui Eu uso insetos Fortuna e demos Rapaz, tá? Então aqui, ó Interferência E aí eu consegui pegar A nossa A Celtra E nossa A Carius Em 8 minutinhos Olha lá 8 e 13 Show? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais Valeu Tchau Aproveita aí Que é rapidinho isso aí, viu? Tchau É, rapaz Ficou bom, hein? Eita